E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o RobsonBio45 novamente. Galera, vocês viram que ontem eu fiz o vídeo do ataque novamente do Classic Gamehack no meu canal. E hoje ele me mandou mais mensagens e eu sabia que ele tem outros canais a qual ele usa pra ficar vigiando o meu canal e tudo mais. E o que aconteceu? Eu peguei e bloqueei o canal dele, porque assim eu saberia que quando ele fosse mandar mensagem novamente, ele teria que usar um dos outros canais a qual ele tem. E aqui eu tô trazendo a prova pra vocês. Olha só pra vocês verem. Aqui é uma mensagem que ele me mandou agora há pouco. Olha o canal a qual ele usou, né? Aqui ele tá dizendo que sou covarde porque eu ocultei o canal dele pra ele não mandar mensagem pra mim, né? É esse canal aqui, ó. Black Zarok. Eu já sabia, já, mas somente pra mostrar aqui, né? É... Porque ele já mandou comentários no meu canal perguntando coisas pra mim, entendeu? E eu já sabia que era ele, entendeu? Aqui eu vou entrar no canal aqui pra vocês verem. Que... É o próprio Classic Game Hack. Porque tudo aqui já é do Classic Game Hack, como vocês podem ver o vídeo, né? Ele compartilha as mesmas coisas, né? Ele compartilha os próprios vídeos dele, né? Olha aqui pra vocês verem. Vou mostrar também. Tem um baba-ovo dele que ele... Coloca vídeo dele também aqui. É... E aqui tá. Como vocês podem ver. É o próprio Classic Game Hack, né? Que usa uma foto como essa, né? Já dá pra ver, né? Que... Uma pessoa que tem um canal e... Também... Claro, né? Nem todos precisam mostrar o rosto, mas o cara nunca aparece nos vídeos dele. Ainda eu uso um canal com uma máscara assim pra ficar vigiando o canal dos outros. Então... Já dá pra ver que tipo de pessoa que é, né? E é isso aí, galera. Eu vou continuar fazendo os tutoriais sim, tá bom? Pra vocês. E... Logo vai ter o próximo tutorial aí de vida infinita no Resident Evil 3. Tá bom, galera? Eu só queria mostrar pra vocês mesmo que... É... O cara, ele é... Tem vários canais. Pra poder ficar dando dislike e... E vigiando o canal dos outros. Tá bom? Então é isso aí, galera. Aqui, ó. Black Xerox. Olha só pra vocês verem. Tá? Só tô fazendo isso antes de... Antes de... É... Também, é... Bloquear esse canal aqui que eu vou bloquear, né? Porque eu não tenho porque eu deixar assim. Né? A gente tem que bloquear pessoas assim. A gente tem que bloquear. Não tem o que fazer. Infelizmente. Tá bom? Obrigado a todos. Desculpa por mandar um... Mais um vídeo desse... Desse tipo aqui, né? Eu não queria. Mas infelizmente... É... É o que eu tenho que fazer. Não tem como. Então eu tô só avisando vocês. Antes de eu bloquear ou antes dele apagar. Tá bom? E até mais então, galera. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.